Suportes Fortes, agora destacando a Copa do Interior e achando o Jean Coir Que destaque a equipe do Bom Jardim, que venceu mais uma É, mais uma partida vitoriosa da equipe do Bom Jardim Dessa vez foi 4, destaque para Ratinho Maracujá Que mais uma vez está passando liso esse garoto, artilheiro isolado Vitão e Ramon, para os artilheiros realmente dessa partida Vitão marcou 2, Ramon 1, Ratinho também 1 Vitória espetacular do time do Galo Cego, que está invicta E agora na fase de mata-mata, a equipe do Bom Jardim joga a primeira partida Ou seja, joga em casa, é partida única, é mata-mata Mas a vantagem é que joga dentro de casa lá no Bom Jardim Mais uma vitória, parabéns aí, a equipe forte, a equipe do Bom Jardim Que até agora não perdeu para ninguém, é a melhor equipe da Copa do Interior E a chão do Jacuí, parabéns aí, bela vitória Agora é a fase do mata-mata, zera tudo, é outra história Valeu gente, Supapo Esporte, de olho, brigadinho Informando tudo sobre a Copa do Interior e o time do Bom Jardim Valeu meu grande amigo Rafa Tchau